Nosso herói é assim. Como é mesmo o seu nome, parceiro? O meu nome é Turco. Ele chega devagar. É, 17 minutos, bati meu recorde. E confista todo mundo rapidinho. Dá pra ir lá e devagar um instantinho? Ir devagar? Tá de brincadeira, eu nunca mais vou andar devagar. Amanhã, corra pra ver Turco, na sessão da tarde. Tchau, tchau.